A EG do D3 Se envolveu com a tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Que é marola todo dia e ela não esquece mais Tira o selfie com essa menina e ela posta foto com o pai Que ela gostou moça, do que o DJ fez Vai te deixar de pé na bomba até 2026 Que ela gostou moça, do que o Rick fez Vai se envolver na dança até 2026 Radiofone, caracol, transparente de colete XT porte, pente alta, conhecida de foguete Sem placa, passeio e voado, só deixei rastro do verde E pra andar na garopa tem que sentar no cacete O cruz doido é o foco, capiranha é o macete Ela fica encantada com o bolso cheio de peixe Se tu quer focar, tu folga no talento Pode até te bancar, mas a meta é julgadinha Se tu quer focar, tu folga no talento Pode até te bancar, mas a meta é julgadinha Aê, Felipe Amaral que vai comandar o Mandelão daquele zeitão Aê, Gui do D3, ó, ó, mais uma pesada, hein? Ai, 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 oi pro DJ, ela quica demais Ai, 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 ela vem seduzindo o rapaz Ela desce, ela sobe No baile ela quica demais Ela desce, ela sobe Então vai Ela desce, ela sobe O DJ, ela quica demais Ela desce, ela sobe Então vai Se envolveu com a tropa toda Até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Que é marola todo dia Ela não esquece mais Tira o selfie com essa menina Ela posta foto com o pai Que ela gostou, moça Do que o DJ fez Vai te deixar de pé na bomba Até 2026 Que ela gostou, moça Do que o Rick fez Vai te envolver na dança Até 2026 Radiofone, caracol Transparente de colete X-T-Port, pente alta Conhecida de foguete Sem placa, passei voado Só descer rastro do verde E pra andar na garopa Tem que sentar no cacete O cruz doido é o foco Capiranha é o macete Ela fica encantada Com o bolso cheio de peixe Se tu quer furgar Tu folga no talento Pode até te bancar Mas a meta é jogador E se tu quer furgar Tu folga no talento Pode até te bancar Mas a meta é jogador Pode, 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 pode Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser